olha só meus amigos que acompanha aqui os vídeos da tv cultural chico museu que acompanha aqui o nosso meli palmário ou seja mais um vídeo aqui para o canal e aí vem as multiplicações são bastante abelhas caixas e a gente sempre tá fazendo mais caixa adquirindo a madeira amburana a madeira propícia para fazer as caixas e assim esse criatório aqui que as de uva amarela conhecida na região de de urussu e eu tô indo se preparando nesse momento aqui para fazer aqui uma transferência de uma abelha que até então não tinha conhecimento na região que é a famosa cupira veio lá nosso amigo isael e adriana e olha lá pela de casa tem um balseiro que tem um cupim e tem uma cupira e o cupim tava quase caindo e aí pensamos vamos logo buscar para fazer esse resgate e assim ter essa nova espécie aqui na região não é que nova espécie na região mas tem essa essa muda aqui com a gente a gente é estou intervessa da roça é isso aí e ela de cupim aí ela aqui explica aqui então aí como é que vai tudo bem pois é aí ela se adapta bastante a questão de cupinzeiro né por isso cupira cupira cupim né isso ela se dá um bem bastante os dois né aí a gente tentando adaptar ao natural dela né a gente a gente passou aqui um barro agiloso aqui você acostuma ela melhor que eu já vi pesquisei um pouco né e vi que elas tem uma aceitação né você também pode estar confeccionando o pote de agilha ou filtros o tamanho do encher mais ou menos é menor você pode estar futuramente fazendo esse meio que é mais mais fictício ela não abandonar né sei e naturalmente podia ser nesse pote aqui mas aí como a gente tem as caixinhas aqui fica mais organizado fica mais bonito e o espaço muito grande a muito grande para a família essa questão também de tamanho que é o pote nós serramos aqui aí fizemos um buraco aqui e aí depois botava uma cerâmica que vedava aqui com barro mas aí quem sabe uma outra maior e elas são muito discreta para achar uma abelha dessa tem que estar muito atento e aí como ela faz em cupim com certeza uma hora outra são elas vão embora porque tem os perseguidores as traças né os predadores os predadores exatamente aí o cupim às vezes em balseiro seca cai elas vão embora bom aqui é o primeiro pronto eu sei que ela tá fechando para cima né vamos ver se consegue botar ela para fechar para cá então eu vou botar no mesmo sentido aqui e depois a gente vai girando é porque ela tem a questão de até esse processo gente é muito lento de a abelha ela decorou que é ali para assinante ela não consegue e ao contrário tem que ser na direção que elas elas me chama registrou não é isso olha só como é diferente gente é uma abelha que ela gosta mais do cupim do cupizeiro aí por isso não me cupira no entanto a gente vai conseguir muito em breve a jandaíra gente que é uma uma abelha que a gente não tem na nossa região aqui na nas florestas aqui se já teve mas com certeza já entrou em extinção né a questão é porque ela se adaptou melhor a questão de região mais seca a mais seca é tipo assim a região de cerrado da caatinga mas caatinga mesmo pronto nós vamos trazendo para cá a jandaíra já tem cupira urussu mondorongo e o que chama tem a as moça branca tem a abelha mosquito e agora cupira já estão chegando aqui ó olha só eles são bastante agressivos defensivos aliás a gente chama a gracia mais defensiva sei bom o Tony vai ter que se equipar porque é principalmente a parte de cabeça ouvido né é o ouvido principalmente e elas estão vindo aqui ó olha só bem naturalmente elas estão saindo para se defender olha só ela sai da caixa em vez dela voltar para a caixa elas vem para cá porque aqui que está decorado o o gps ó tem até umas querendo entrar aqui já está entrando pelo buraco aqui ó pronto aí a ideia é a gente usar um fone de ouvido com proteção para os ouvidos ou quem sabe até usar mesmo a roupa específica como é que chama aqueles roupão? o ideal mesmo é só o chapéu do apicultor dá certo ah certo chapéu do apicultor aí a gente dá no nós vamos providenciar providenciamos vai providenciar então toda essa casa aqui foi feita para seguir o meliponário para cá naturalmente tem um limite porque a questão da floresta da natureza que não vai ter como ela se alimentar porque vai ter mas tem que seguir o limite das colmeias que ela só pode ir até um quilômetro dois quilômetros e aí todas elas buscando a mesma alimentação uma hora vai ficar escassa por isso tem que ter um limite por região se você fosse fazer um outro meliponário tinha que ser daqui a um quilômetro de distância né? mais ou mais né? 3 quilômetros o ideal ah certo que é fora do raio da enxama pronto é uma abelha muito parecida com o canudo muito parecida com o arapuá quer dizer assim ó olhando assim aí tem que ser tem que estão fazendo aqui a aglomeração aqui ó aí tem que ser conhecedor porque senão você passa despercebido olha assim ah é só um arapuá e ela não tem aquele grude da arapuá não sei é interessante a gente olhando assim a gente quase não vê flecha as abelhas entrar e sair aí quando começa a bater é uma família enorme aqui olha só eu vou ficar meio distante porque eu não tô com proteção nenhuma aqui na cabeça e aí eu tô curioso pra ver como é que é esse mel gente porque cada abelha tem seu mel diferente tem as suas seu sabor aroma e aí tem que ser feito durante o dia outro dia não achei que fazer foi fazer a transferência de uma tiúba à noite como é que pode cada ideia como é que ela ia acertar que ali era a caixa dela à noite aqui ó já chegou no filhote dela sei gente é impressionante eu nunca pensei que tinha tanta abelha dentro desse caixão desse cupinho porque a gente olha aqui é só uma duas que entra e sai aí aí tem que ter o máximo cuidado para não machucar muito os filhotes os filhos o fio é fio filhos filhote mesmo só pode chamar filhote ah lembrando que o Toninho já fez o segundo curso de apicultura não é isso? não fiz o da apicultura agora eu estou fazendo o da mel de panicultura ah certo e aí qualquer curso que você vai fazer o correto é quando você faz a teoria e a prática é o que está acontecendo aqui a prática sei ele é bem alvinho né sei bem diferente e aí o correto é ter todos os conhecimentos porque em vez de você transferir resgatar você termina perdendo de novo perdendo sim que ela volta para a floresta mas diga assim é se não souber fazer elas poderão não morar com a gente aqui bem diferente a por dentro aí tem bastante é impressionante como é que tem nunca pensei que tivesse tanta abelha aí dentro porque eu até pensei assim bom deve ser só umas algumas abelhas e aqui afora que já enxameou é ah é ela vai tanto popular e já enxameando ou seja é a famosa cupira que naturalmente também no youtube tem muitas pessoas muitos youtubers que tem canal voltado mais para a questão da criação de abelhas para saber para saber como é que é onde está o mel como é que é a forma dela guardar é então essa abelha essa abelha cupira ela é rara na região é é é é é só tirar a crosta de cima aí é multiplicar que elas se divide por elas mesmas vão embora e assim não tá aí sendo é agredida no caso do desmatamento as roças que fazem ao mel trouxe bacia não não trouxe não trouxe tá é um potinho alguém tem um potinho gente mas tô em prova aí tu já provou é bom hein é totalmente diferente é um sabor humm gente muito agradável não é doce não é aquele doce tipo um sabor de frutas gostou nossa gente é muito diferente é muito legal tem que cultivar tem que preservar porque o mel tem sabor de frutas de vamos dizer assim de salada de frutas até tem uma gotinha aqui ela é mais maneira assim passar não machuca o mundo é bem ela é só agressiva mas defensiva né mas nem tanto assim é pode ver que ela recua né é porque tem ali os o senhor Edival Nostoso nordestino trouxe não o nome tubi tubi tem as tubi ali que são muito parecidas agora elas são elas são bem mais agressivas aproveitar e mandar um abraço a nossa amiga Edival Nostoso do canal Edival Nostoso o nordestino e que estourou mais que é um grande também agora achou um filhote ó olha um tanto de mel gente olha só como é que é gente veja de perto vou até tirar um retrato aqui da dos filhotinhos só um pouco hein senhor um bem diferente e um mel saboroso muito saboroso totalmente diferente dos mel que você já provou tem um sabor de salada de frutas naturalmente é feito mesmo das frutas dos néctares néctares das flores hein vou ter que buscar uma xírica ali para mais gente provar e estourar um favinho e bota dentro vou lá e aí ou seja é o mel da cupira o mel desse é raro com certeza altamente medicinal essa parte aqui tudo é localizada né é realmente e ela não tinha mais espaço para que não está muito pequeno aqui com certeza ela já enxameu várias vezes para a natureza muito gostoso gente é impressionante muito saboroso esse mel é diferente mesmo vale a pena cultivar agora tipo assim para conseguir um litro de mel é uma raridade é uma raridade de vez quanto alguns vem aqui no meu cabelo mas ela não gruda não não gruda não porque ela não tem aquela cera igual a lá na tua não olha só mostra mais um detalhe aqui ó olha só muito parecido com a tubi com confunde bastante com o arapuá né é tantas vezes a gente já viu por aí nas florestas no cupim aí você olhava assim ah o arapuá pronto é primeira coisa não tenho conhecimento e aí é o seguinte que vai começar agora a chuvada o inverno a gente vai plantar mais plantas que mais plantas mais afro para aproveitar melhor as floradas pois é apareceu tanta abelha desse pequena desse pequeno cupim ou seja muito em breve a gente vai estar fazendo um registro uma transferência da jandaíra tem a jandaíra tem a jandaíra tem a jatai como é que é? tem tem a jandaíra jatai só que a jatai é da e aí tem um disco parecido mesmo com as tiúbas mesmo né? o disco é só que ela está menor bem menorzinha só que a reprodução dessa aqui é por realeira realeira é o que que é isso? ela cresce um alvinho desse bem grande do lado ah aquela ali vai ser uma nova rainha enquanto a tiúba melipona ela nasce cada disco daquele nasce em torno de 20% de princesa aí ela naturalmente vai ser escolhida ou ser excluída enquanto não tinha necessidade da substituição de uma nova rainha pois é excluída ou incluída como é que é? não, escolhida ou excluída isso daí depende do enxame se ela tiver com uma rainha nova né? ela mantém a rainha velha se não se ela tiver velha exclui a velha e escolhe uma nova é uma abelha totalmente defesiva mas nem tanto se fosse ali a tubi a gente não estava aqui mais não e se fosse o canudo lembrando também que a gente vai fazer um conseguir uns uma multiplicação dos canudos e a cera dela assim bem rosadinha né? aquela coleção de abelhas para isso vamos só se preocupar em plantar mais frutíferas mais plantas que dê muitas flores engraçado tô mexendo aqui aí tem um calango lá de olho olha só aí ele voltou lá ele tá bem gordinho só que nem abelha hein? é ele tá de olho aqui e aí que são os predadores vou tentar mostrar bem de perto ela assim tem as asas meia dourada ou é da luz do sol aqui tirar só uma pequena amostra para as pessoas provarem ali da nova espécie que chegou e vai ficar porque o sabor é como diz o André daquele jeito e interessante que tá colado os fios os cubuzinhos né? com a chupa com a chupa com os potinhos olha só hummm acho que o tira só sai mesmo né? é vou mostrar aqui em detalhe a qualidade do mel é assim um dourado olha só é o mel que tá madurando hein? é isso aqui com certeza uma colherada dele vale aí cinco anos de vida olha tem que olha embaixo aqui tem olha só isso aqui é mais pólen ah quero provar vamos provar também o sabor do pólen olha aí que o duro sul não é muito bom a gente fica logo querendo saboroso também é é leve é suave não é o duro sul é é bem ardido hein? o ideal é que tivesse de tirar mais inteiro mas tá pronto eu tento trazer do que tá aí é eita ó não pode derramar esse mel mas derramou tem bastante mel do lado de cá deixa aí um pouco acho que vou tirar esse mel esse mel atrai florídeo tá pingando muito então todo aquele cupinho resultou na lágrima tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado instruções instruções amei esse mel olha só olha só tem que ter assim ó tá ligado tá ligado tá ligado tá ligado ela foi traída agora ela vira a posição do tá ligado deixa eu passar aqui a recente postura ó se essa deveria é a rainha né nós vamos botar aqui por isso que tem que ser surge barro ao redor para dar aquela limitação de que é um cupinho é um barro isso ó porque a gente tem que olhar pra observar direita assim que essa parte aqui é tem que ficar sempre pra baixo ó ah sim ela sempre nasce pra cima a rainha nasce pra baixo geralmente o pote lembra tudo ao redor aqui o pote poli gente isso aqui é uma raridade porque que é uma raridade porque nunca ninguém teve aquele olhar de preservar tá pingando bastante aqui ó nossa é muito bom isso meu eita ó mais pólen o meu maduri ó a cor deste meu maduri ó aqui que nós tomamos aqui ó ela tava bem verde bem maduro mesmo é o pólo dá pra comer tranquilamente ó olha só gente quase a cor de sangue aqui ó esse caso eu não vou botar esse esse aqui que vai atrair fora a gente abaixa a entrar com a alimentação nela pra ela depois aqui ó tem que botar a bota aqui em cima né já com as abelhas mesmo aqui ó né e já trai elas já tampa logo e aí e aí deixar um pouco aberto vai atrair elas aí pra ir aí E aqui eu posso até estar guardando para eu não colocar nos próximos dias esse pólen. Logo hoje ela vai ter que trabalhar muito para fazer as frestas. Dá para comer com a cera e tudo, viu? A cera é dissolúvel. Dá para comer com a cera. Que a partir de agora a gente possa ter várias multiplicações. De vez em quando eu abri e comi um pouco desse mel com pólen e assim adquirindo saúde. Cada abelha tem sua especificação. Determina as plantas. Determina a sua... Sua marca, né? É nutriência. E aí Essa aqui é uma realeira. Vai nascer a nova rainha. Bota até com tudo lá, né? É, tem que botar porque aí garante para se... É, porque aqui o que a gente não quer é perder essa raridade. Pois é isso, meus amigos. Obrigado por assistir mais um vídeo. Foi aqui o resgate da cupira. Naturalmente vai se organizar toda a família aí dentro. E daí vamos fazer mais multiplicações. Valeu, Doninho. Valeu. A gente nem pensava que ela ia ser tão agressiva, mas não achei tanto, não. Ah, não. Ela vai ser bem... Dá uma defensividade boa, né? Cuidar das abelhas e cuidar também do planeta. Porque são elas que fazem tudo acontecer. Dá produção de arroz, milho e feijão. Tudo. É isso? Tudo. Tudo, tudo. Mais de 70% do nosso alimento do mundo é produzido por elas, né? O restante é por mocegos, borboletas, moscas, vespas, né? E etc. Pronto. E se inscreva aqui na TV Cultural Chico Museu. Obrigado a todos.